Fala galerinha do canal TUTU GAMES Hoje é aqui mais um vídeo de FIFA MOBILE Ai 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 Bom bora já pegar nossos cumprinhos Vou pegar nisso Será que é isso? Agora vou pegar os jogadores Inúltimos Bom bora Vou pegar um jogador Bom Deixa eu colocar esses Esses jogadores aqui É Vanduari 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 Você vai dar um cara muito diferente Vai você Você também Que no instante Eu achei que parecia o Coutinho Mas se olhar Também parece um pouco Mas se me parece Ali deixa eu procurar Coutinho da Shopee Coutinho Esse aqui ó Não parece muito não Na hora eu achei Não parece O Coutinho Parece muito Mania 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 Aqui não tem nada Mania 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 Bora 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 atilero Bora 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 atilero Bom, já tá 2 minutos só tô pegando barulho aqui Bom, eu vou fazer mais isso aqui né Primeira coisa, Jornada de Idris Primeira coisa Primeira coisa Primeira coisa welcome to the map bora Mucha o menino recupera recupera de novo Bora vini, bora vini, não vini, não vini, não vini, assim não, vou mais recuperar a bola, vamos querendo, se brincou, querendo. Pega a bola, pega o ferrite, foi nada, foi nada, foi nada, na bola, na bola, foi na bola, vai meu garoto, a ginga do meu garoto, a ginga, a ginga, se eu ir andando o cara não me alcança. O pique dele é muito ruim, o meu, eu tava fazendo, eu nem correndo tava, o meu jogador tava andando, andando, eu nem tava apertando o botão de pique. Bora, Dela Cruz. Quebrou, driblou, Dela Cruz. Mas um, mas um, mais um, vai empilhando, empilhando, vai fazer, vai fazer, olha o gol. Continua, mentira que jogada. É cruz, o passe, vini, julho, cruzamento, velho, gol. Me calme, menino, venezano, venezano, malambretta, venezano, malambretta, me calme, menino, recupera o passe para o vini. Vini, malvadeza, malambretta, me calme, menino, menino, sobra, impedimento. Quem que tentou o tal do impedimento? Aí depois, estava impedido. Estava não? Tomou. Atenção! Olha a caneta, que caneta linda, 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 pela cruz. Vai na paz, vim, vão, vim, eu com Deus. Mata! Mata! Que caneta? Que caneta? Ah, caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta, que golaço meu amigo, caneta azul, azul caneta, caneta azul, eu não me lembro, caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta, caneta azul, azul caneta, mamaleta. É sim! Qual é a minha? É, mas é verdade. Não é com a cara dele. Hum, quase meteu-lhe a caneta, meteu-lhe a caneta azul. Hum, sombreta, eita, perdeu a bola, ficou no bolso. É pra ver teu carinho na bola, tem como dizer que é só, sabe? O aru, 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 mata, mata, mata! Caneta azul, azul, caneta, caneta azul, olho mudo Ai vai fazer o gol O passe é bom, abroço, velho Vini, 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 pega Que foi isso? Que foi isso que eu vim em júnior Perdeu, 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 perdeu Posso tudo, posso tudo Viva todo mundo! Caneta azul! Azul caneta mata! 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 Eu também parte, hein? Eu também parte, hein? Ih, empregou! Caneta azul! Azul caneta! Caneta azul! É mais do que a minha lembra! Bom, acabou! É tebra! É tebra! Acabou! Acabou! É tebra! É tebra! Não? Não, não! É gana azul! É gana azul! Não, eu me toço de zain, se eu sonho, me toco que vocês acham da liga, né? Sou que eu sou de novo, que eu quero que tu eu lembre! É um jogador, um ídolo, francês, é o Zidane. Quem não sabia que era o Zidane? Eu que tinha esperança. E caramba, tá pra eu lá. O que? O, mil e presentes é sacanagem. Mil e presentes é muito sacanagem. O que você é irmão? O que você faz? Tá torcendo contra o meu progresso. Tá preocupado com o meu sucesso. Quem não sabia que era comigo? Tá torcendo contra o meu progresso. Tá preocupado com o meu sucesso. Tá preocupado com o meu sucesso. Eu sei que é aí pra mim, eu vi lá. Tá preocupado com o meu sucesso. Eu sei que é aí. Tá, eu sou moleque. Eu sou muito dedo. Tá preocupado com o meu sucesso. Acabou. seinen balambleta nesse goleiro otário. Otário. O que não chama de que? Otário. Moleiro mortário Moleiro mortário Tomou Tomou-lhe o chá Tomou-lhe o chá Tomou-lhe da chapa Chapadinha do meu garoto A ginga, ginga, ginga do meu garoto Bom DINGO BEL DINGO BEL DINGO BEL Minha presença é teu Sou o seu papai noel Eu não sei o que que eu tô fazendo Da minha vida ente eu A batida A batida A batida Valeu galera, até o próximo vídeo E tchau